A Expo Inter é considerada a maior feira agropecuária da América Latina. Reúne exposição de máquinas, animais, artesanato, produtos da agricultura familiar e anúncios importantes do setor. A abertura oficial sempre acontece quase no final do evento, que neste ano foi de 4 a 12 de setembro. Com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na pista, os campeões de cada raça. Foram mais de 4 mil inscritos, entre ovinos, bovinos de corte e leite, caprinos como este exemplar da raça Boer e os cavalos. Antes da cerimônia, uma ajeitada nas vacas da raça Indubrasil e Gir Dupla Aptidão, desta cabanha de gramado, pela primeira vez na feira. É uma equipe para divulgar nossas raças e divulgar nosso trabalho, nossa seleção, e que é uma das maiores feiras aqui de toda a região. E tem valido a pena? Que balanço dá para se fazer dessa primeira participação? Ah, estou muito satisfeito, muito satisfeito mesmo. Primeira vez que eu venho na feira participar aí como expositor, então estou bem satisfeito mesmo. A feira chega em um bom momento. Depois de um ano de estiagem, este foi de recuperação para a agricultura. E o Rio Grande do Sul recuperou posições importantes na produção nacional de grãos. Além disso, este é o primeiro evento depois da retirada da vacinação contra a febre aftosa e a elevação do status sanitário da pecuária gaúcha. Para retornar com o público, a organização investiu mais de R$ 1,5 milhão em medidas de saúde e higiene. A volta do evento depois da pandemia teve cerca de 67 mil visitantes. Em 2019, última edição presencial, foram R$ 416 mil. O faturamento de 2021 foi de R$ 1,6 bilhão, 60% do que foi em 2019. Nada substitui o olho no olho, a oportunidade de estarmos próximos à integração. No ano passado fizemos uma edição virtual, ela ajudou, fez com que a expoita não deixasse ser realizada. Mas, poder estar de volta a este Parque Assis Brasil, acompanhando presencialmente o público, é bastante importante, significativo para o nosso Estado. E, especialmente simbólico, na medida em que é a primeira feira que no Brasil é realizada para o setor do agro, desde que a pandemia se estabeleceu. A força da agricultura e a força da pecuária gaúcha. Agradecer o trabalho e o empenho da ministra Tereza Cristina, os recursos que o Crédito Rural tem disponibilizado, via Banco do Brasil, que é o maior agente financeiro, via o Cicred, que é o segundo financiador do Grão do Sul. Então, para nós é muito importante, os bancos cooperativos também, junto com o Banco do Brasil, e aos produtores rurais que eu tenho que acreditar a eles, essa safra recorde que nós estamos tendo no Estado do Grão do Sul. A agricultura familiar fechou com 2 milhões e 800 mil reais. Foram 210 estandes de quatro estados. Sem leilões, o setor dos animais faturou pouco mais de 854 mil reais. No artesanato, foram vendidos 650 mil reais. E nas máquinas, normalmente o maior faturamento, o lucro foi de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Além de virem em menor número, muitos expositores já não têm estoque para entregar neste ano. É o caso dessa empresa de implementos agrícolas e pecuários. Na verdade, a participação na Splinter é mais uma posição de retomada. A gente está mostrando que a gente está aqui, muito tempo sem ter uma feira presencial, também prejudica porque você tem novidades para mostrar. E você tem que mostrar também o que você está fazendo de novo. A feira da retomada também é de otimismo para os criadores que atingem um novo patamar sanitário. Neste ano, 44 milhões de cabeças deixaram de ser vacinadas contra a febre aftosa, 20% do rebanho do país. O pecuarista de Bagé, na campanha gaúcha, que cria Hereford Brafford, espera avanços. Eu acho que a tendência sempre é melhorar a questão de comercialização, exportação. Hoje nós estamos mais tranquilos, porque nossos países vizinhos estão bem controlados. O Uruguai está controlado com vacinação. Então, se os criadores brasileiros fizeram o dever de casa, com certeza a tendência é de grande êxito, principalmente na valorização da carne. Mesmo com a retirada, as ações de controle e vigilância seguirão acontecendo, para que não haja nenhum perigo ao rebanho em caso de um foco da doença. Até porque no país, a retirada completa para todos os estados acontece somente em 2026. Os desafios vão ser maiores para que não aconteça nenhum tipo de risco de reintrodução. E, da parte laboratorial, vão seguir, junto com o Departamento de Saúde Animal, toda a parte de monitoramento, os inquéritos vão seguir acontecendo. E a gente precisa estar pronto com a estrutura laboratorial para alertar todo o tempo. Caso tenha alguma necessidade extra, nós estaremos preparados. E, além disso, a manutenção de todos os programas de monitoramento que já acontecem de forma sistemática. Boas conquistas já, as perspectivas que se abrem pelo novo status sanitário para a proteína animal produzida aqui no Rio Grande do Sul, que vai abrir mercados e, consequentemente, agregar valor à nossa carne e, assim, poder gerar mais emprego e renda aqui no status. Obrigado.